Incrível como o processo deixa tudo muito claro, né, que a gente não via, né, a gente não via que tudo não passa de uma rotina, né, de uma repetição, né, pra esse imaginal sensorial. Ele é incapaz de transcender isso daí, né, ele é incapaz de compreender, né, ele é incapaz de, ontem teve uma das frases que você mandou, que o imaginal, que o intelecto, ele vai ter simplesmente a função dele aí na coisa ordinária mesmo, né, e só, e não nisso, não tem nada a ver com isso. Então, você chega na percepção de que essa mesma estrutura que tá agonizando, né, ela é a mesma que pede por socorro, né, cara, que pede por um sentido, que pede por, não, tem que ter algum sentido. É ela mesmo, é a agonia dela pedindo por um sentido pra ela, né, mas chegou num momento tão grande, né, de estrangulamento da coisa, que isso, isso tá visto também, e você não tem o que você fazer. Você é incapaz, né, de transcender a si mesmo, né, pra uma nova maneira. Por mais que a gente tenha lido, visto métodos e métodos, ah, você tem que fazer isso, ah, tem que fazer aquilo, ah, deve fazer isso, ah, deve fazer aquilo. Você chega num momento que não vem mais nada, velho, nada, é tudo, é tudo, 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 tudo pirula, porque a coisa tá inteiramente feita, velho. Porque você vê que é a estrutura, é a própria estrutura pedindo por um sentido, e quando ela não vê sentido em nada, né, cara, é ela. Então, o negócio, da forma, o que o intelecto podia fazer, que era compreender, ele fez, cara, o intelecto foi usado pra isso, né, foi usado pra compreender. Então, ele usou, de forma inteligente, uma inteligência aí pra compreender isso daí, né. Agora, ele não é capaz de transcender, não é, cara, e também, isso também já foi compreendido, né, que o próprio intelecto não é capaz de dar sentido. O intelecto, em seus primórdios, ele se embarrotou com as ideias que foram passadas pelos pais, familiares e professores, que estavam repetindo as falas que ouviram de seus pais, familiares e professores. E aí, o intelecto saiu pela vida, repetindo, imitando essas falas, costumes, tradições, tentando empurrar tudo isso pra todos aqueles que estavam em contato com ele. Parecia fazer sentido isso. Parecia ser esse o único modo de vida existente. Aliás, nem se questionava se existia um outro modo de vida. Era isso. Ponto. Isso era uma verdade sagrada pro intelecto. E isso pareceu funcionar durante as primeiras décadas de um viver bem ajustado, né, a um padrão tido por politicamente correto. A grande maioria foi se ajustando a esse padrão politicamente correto. Teve aí alguns poucos rebeldes que também não tinham uma rebeldia inteligente, né, enveredaram aí por várias vertentes aí que não fazem sentido também, que também se mostraram vazios ao longo prazo. Mesmo dentro desse ajustamento aí ao que era tido por politicamente correto, chega um momento em que, repentinamente, sem aviso prévio, tudo começa a se mostrar vazio e sem sentido. Mesmo você fazendo tudo aquilo, conseguindo tudo aquilo que foi passado pra você, que era um modo correto de viver, né, que você seria bem recebido em todos os cantos, aplaudido, né, aquele vazio se instalou. Quando a percepção de um oco enorme se apresentou, quando isso se apresentou, as crenças que você conheceu até então se mostram totalmente vazias, sem sentido nenhum. Você viu o falso de todo o funcionamento, viu toda a simulação que você também participou, né, e ali já não dá mais. Então, você precisa encontrar alguma coisa. Então, de repente, você se depara aí com alguma coisa diferenciada. Talvez os grupos anônimos, ou então começa a se deparar com literaturas, como as literaturas de Osho, principalmente o Osho, no início, né, o Hecat-Toli, aí, esses que são mais iniciáticos, vamos colocar assim. E aquilo dá um up, porque esses autores, eles consumam, principalmente ali o Osho, ele aponta muito o funcionamento da sociedade. Então, aquilo passa a ser uma droga como remédio. Uma droga como remédio, inicialmente. Porque ele está apontando os condicionamentos, mas o olhar está olhando ali para fora. E a mente se ilude que ao sair falando sobre o funcionamento condicionado da sociedade, vai fazer um sentido, vai tirar ela do vazio. Então, é natural ir trocando as falas de papai, mamãe e professores, agora pela fala do seu guru de escolha. Isso é bem natural. E do mesmo jeito que as vozes de papai, mamãe e vovô, antigamente, eram lei, agora a voz do guru passa a ser lei. Passa a fazer um sentido. E aí você sai, do mesmo jeito que saiu correndo atrás de tudo que a sociedade falava que você precisava, agora você sai correndo atrás de tudo que o guru fala que é preciso. E aí você vai sair atrás de todos os livros que o guru editou na sua língua e em outra língua que você consiga entender. E vai o dia inteiro lendo esse material e postando nas redes sociais para os demais, dando livro para os demais. Porque sem perceber, aquilo está dando uma ilusão de sentido para você. E você vai nisso ao longo do tempo. Até que, do mesmo jeito lá com papai, mamãe, professores, vovô, o próprio guru não consegue mais aplacar a inquietude do vazio, a inquietude do oco. Então você sai novamente atrás de outro guru. E vai a mesma coisa. Encontra outro guru, descarta o resto lá, fica só com algumas falazinhas de papai, mamãe e do guru anterior. E aí vai com a mesma coisa, o mesmo movimento. É um looping. É um looping. É um looping. Até na busca da tal da espiritualidade, da tal da eliminação, da tal da libertação. O intelecto não consegue perceber esse looping. Esse looping que é formado em cima da ausência de autonomia psíquica e na constante busca de doações psicológicas e terceiros para ver se consegue aplacar essa inquietude primal, essa inquietude original, esse oco, esse vazio que brinquedo não resolveu, que o peito da mãe não resolveu, que as falas dos mais velhos não resolveu, que a política, a militância, o sexo, o relacionamento, as viagens, nada resolveu. Nada resolveu. Então, aí você continua pulando atrás de um outro grande mestre. Aí os mestres falecidos já não funcionam mais. Então, aí você começa a procurar os gurus da nova era, os gurus de base ramânica, evangélica, os gurus rastafares, o intelecto vai procurar o pequeno guru Shaolin, vai procurar o guru pop, por aí vai, né, começa a procurar esses gurus aí, e a mesma coisa, tenta entender o que eles estão falando para você, como tentou entender papai, mamãe, vovô e professores, e aí sai repetindo novamente, sai repetindo novamente, até perceber que nada disso funciona. nada disso tem real realidade. O tal do puro ser não aconteceu com você, o eu sou não aconteceu com você, o somos todos um não aconteceu com você, o tá ligado com a plantinha verde não aconteceu com você, acompanhar a plantinha verde morrer, cair, se decompor no chão também não aconteceu com você, nada disso deu liga, você percebe que nada, 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 nada que o intelecto tenta fazer dá liga. E aí como você já se desplugou disso por essa percepção, fica mais fácil ainda você ver todo o processo de hipnose pelo qual o próprio intelecto se entregou. Em todas essas ambientações, o como ele foi um papagaio, repetindo aquilo que outros papagaios passaram para ele. E esse é um momento desolador, porque você se vê inserido numa profunda solidão. Por quê? Porque você não tem mais com quem você conversar. Sobre isso que você está percebendo. Como é que você vai conversar lá com papai, mamãe, vovô e professores, se eles nem chegaram na fase dos gurus aí? Eles estão lá, naquela desconfortante zona de conforto, com o mesmo discurso de felicidade, que você percebe que é vazio de realidade. Como é que você vai falar com aqueles que estão iniciando o processo de idolatria do guru de preferência? Como é que você vai poder falar sobre isso? Você se vê literalmente só. E só também porque percebe que, mesmo essa sua percepção, não consegue alcançar a transcendência dessa solidão, dessa inquietude, desse oco, desse vazio, desse mal-estar que está sempre procurando uma fórmula de encontrar um bem-estar. E ali você vê a total impotência desse intelecto. Que esse intelecto realmente, por maior que seja o seu esforço, por maior que seja o seu estudo, por mais afinadas que sejam as suas práticas, que ele ainda possa acreditar que sejam espirituais, sei lá que raio que é isso, ele não consegue sair do looping de vazio, do looping de oco, do looping de tédio, do looping de rotina. Ele se percebe indo dormir entediado e acordando com o tédio, lhe dando um bom dia. Você se levanta logo pela manhã com aquele sentimento de estar novamente inserido no looping de percepção de coisas vazias. Você se percebe nos seus movimentos, nos seus cumprimentos, com base sempre no politicamente correto, tenta encontrar algo nas notícias que sempre repetem aquela alimentação de um sistema pessoalizado na debilidade, uma rede de políticos funcionando na mesma alimentação do cálculo partidário autocentrado, percebe a decadência da inteligência nos programas de entretenimento, percebe os jogos de lágrimas cênicas que fazem com que você, ao invés de se emocionar com elas, ao contrário, você acaba soltando risos de lúcido desespero. E aí você se vê que nem as falas do poeta. Eu não consigo mais me concentrar. Eu vou tentar alguma coisa para melhorar. É importante, todos me dizem, mas nada me acontece como eu queria. Estou perdido, eu sei que estou. Cego para assuntos banais. Problemas do cotidiano, eu já não sei como responder. Talvez, se você entendesse, o que está acontecendo poderia me explicar. Eu não saio do meu canto, as paredes me impedem e eu só queria me divertir. As paredes me impedem e eu já estou vendo TV como companhia. E o looping do oco segue num leve desespero que me leva daqui. e eu já estou vendo TV